Fugir do céu olhar, tentando me afastar, e veja só como estou, outra vez. Eu tentei ficar sozinho, não adiantou, outras que eu quis amar, poucas que eu quis beijar, não tinham o mesmo sabor. Eu tentei, mas de novo em meu vento, você voltou. O que eu sinto, o que eu sinto agora eu sei, é amor. O que eu sinto, o que eu sinto menina eu sei, é amor. Outras que eu quis amar, poucas que eu quis beijar, não tinham o mesmo sabor. Eu tentei, mas de novo em meu vento, você voltou. Mas meu coração, me pede pra te amar, me deixa louco toda vez, e vê você chegar. Eu sei que era paixão, aquela sem valor, mas o que eu sinto por você, é amor. O que eu sinto, o que eu sinto agora eu sei, é amor. O que eu sinto, o que eu sinto menina eu sei, é amor. Chuva no feriado, vento no portão, e eu aqui, nessa solidão. Fecho a janela, abri o nosso quarto, e eu aqui, sem o teu abraço. Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto. Pouco pra beijar seu beijo, notar a saudade, esse meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando. Traga logo o seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha, e o seu cobertor. Quando você chegar, quando a saudade sair, vai projejar, vai cair, o temporal de amor. Doido pra sentir seu cheiro, doido pra sentir seu gosto. Louco pra beijar seu beijo, matar a saudade, esse meu desejo. Vê se não demora muito, coração tá reclamando. Traga logo o seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha, e o seu cobertor. Quando você chegar, manda saudade sair, vai troquejar, vai trair, temporal de amor. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Quando você chegar, manda saudade sair, vai troquejar, vai cair, temporal de amor, temporal de amor. 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 Amém. A noite bem-vindo, estrela brilhando em nós, te vejo sorrindo, e ouço a sua voz, me perguntando, se eu te gosto assim, digo que sim. Toda linda só pra mim. No meio da festa tentam flertar você, mas você me abraça dizendo que só me vê. Parece um sonho, vejo em seu olhar. Tanta paixão tenho medo de acordar. Esta noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez. Como eu te amo. As luzes se apagam. A festa acabou. Sobre o banco do carro. Fazemos amor. Maravilhosa, seu sorriso me diz. Mais uma noite em que a gente foi feliz. Esta noite em que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez. Como eu te amo. Mais uma noite em que a gente foi feliz. Mais uma noite em que o amor já fez. Mais uma noite em que o amor já fez. Mais uma noite em que o amor já fez. Mais uma noite em que o amor já fez. Mais uma noite em que o amor já fez. Mais uma noite em que o amor já fez. Mais uma noite em que o amor já fez. Mais uma noite em que o amor já fez. Mais uma noite em que o amor já fez. Mais uma noite em que o amor já fez. Mais uma noite em que o amor já fez. Você tem sentimentos por alguém, e não sou eu, e não sou eu. Quando você vem em minha direção, dispara o coração, sinto o meu corpo voar. Não sinto os pés no chão, e explodindo de paixão, suportado de amor, fico louco pra te amar, pra te amar. Quero tanto seu beijo, me tira desse castigo, vem matar meu desejo, vem fazer amor comigo. Quero tanto seu beijo, me tira desse castigo, vem matar meu desejo, vem fazer amor comigo. Quando você vem em minha direção, dispara o coração, sinto o meu corpo voar. Não sinto os pés no chão, e explodindo de paixão, suportado de amor, fico louco pra te amar, pra te amar. Quero tanto seu beijo, me tira desse castigo, vem matar meu desejo, vem fazer amor comigo. Quero tanto seu beijo, me tira desse castigo, vem matar meu desejo, vem fazer amor comigo. Quero tanto seu beijo, me tira desse castigo, vem matar meu desejo, vem fazer amor comigo. Quero tanto seu beijo, me tira desse castigo, vem fazer amor comigo. Quando você me encontrar, não tenha receio de dizer, alô, não mude seus olhos pra outro lugar, não fique com medo. Quando alguém te perguntar, se eu sou ainda o seu grande amor, responda apenas que não vai contar, os nossos segredos. Deixe a dúvida voar, pra ninguém saber o que aconteceu, o amor de repente irá voltar, pra conhecer você e eu. A gente não foi feliz como podia ser, perdemos tempo no tempo, quando aprendi a te conhecer, não sei, que era só que de medo. A gente não teve culpa sem a sorrida, achou pra nós a saída, a vida passa e desce, vai e vem, amores são coisas da vida. Deixe a dúvida voar, pra ninguém saber o que aconteceu, o amor de repente irá voltar, pra conhecer você e eu. A gente não foi feliz como podia ser, perdemos tempo no tempo, quando aprendi a te conhecer, não sei, que era só que de medo. A gente não teve culpa sem a sorrida, achou pra nós a saída, a vida passa e desce, vai e vem. Amores são coisas da vida. 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 A CIDADE NO BRASIL Vem num dom de fantasia, me trazendo alegria, chega que me faz sonhar. Ouço passos na escada, noite adentro é madrugada, ela chega pra me amar. Outra noite eu sou dela, morro de amor por ela. Faço tudo o que ela quer, estou perdido de desejos, estou maluco por seus beijos. Estou nas mãos dessa mulher, mas não tem nada não, nada não. Sou feliz assim, ela grudou em mim, está em mim, dentro do coração. Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim. Ela grudou em mim, está em mim, não tem mais solução. Ouço passos na escada, noite adentro é madrugada, ela chega pra me amar. Outra noite eu sou dela, morro de amor por ela. Faço tudo o que ela quer, estou perdido de desejos. Estou maluco por seus beijos, estou maluco por seus beijos, estou nas mãos dessa mulher. Mas não tem nada não, nada não, sou feliz assim. Ela grudou em mim, está em mim, dentro do coração. Mas não tem nada não, nada não, nada não, sou feliz assim. Ela grudou em mim, está em mim, dentro do coração. Amigo, se você já bateu mel, não dá mais pra consertar. O que passou não importa mais. Amigo, lave as mãos, pense direito, não repita o que foi feito, nunca mais olhe pra trás. Amigo, lave as mãos, pense direito, não repita o que foi feito, nunca mais. Esqueça e não se atormente, caminhe pra frente, encontre o amor. Amigo, porém, se ela der o perdão, e ainda resolva ficar. De novo não torna bater, pois quem ama você não merece apanhar. Amigo, pra chegar nesse ponto. Tanta coisa aconteceu Eu me ponho ao seu favor Amigo Não se bate quem se beija Pode ser que ela esteja Desejando mais amor Quando que ela se vá Você deve deixar Porque tudo acabou Esqueça e não se atormente Caminhe pra frente Encontre outro amor Porém se ela der o perdão E ainda resolva ficar De novo não torna a bater Pois quem ama você não merece apanhar Amigo Não se bate quem se ama Quando você chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava em despedida Ele amava loucamente Hoje porém O nosso amor se desfazendo Em cada vaso, em cada beijo Eu sinto que estou E perdeu O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é um adeus Eu não quero Eu não quero O nosso fim Não se entregue a divisão E domina os seus passos Ouça a voz O nosso amor se desfazendo E socove essa paixão O aconchego nos meus braços O nosso amor se desfazendo Desfazendo Em cada vaso, em cada beijo Eu sinto Eu sinto que estou Eu sinto que estou E perdeu O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga que é um adeus Eu não quero O nosso fim Não se entregue a divisão Que domina os seus passos Ouça a voz do coração E socove essa paixão O aconchego dos meus braços Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor, você tem tudo O que eu sonhei Um dia em uma mulher Por isso te amo Eu te quero Eu te adoro Eu te duro Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo Eu te quero Eu te adoro Eu te duro Sua alegria Me alegra Me diverte Quando estou junto a você Você dá tudo de bom Dá abraço Me dá beijo Me dá tudo o que eu quiser E é por isso Que eu não troco Meu amor Com nenhuma outra mulher Porque eu te amo Eu te quero Eu te adoro Eu te duro Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo Eu te quero Eu te adoro Eu te duro Eu já estou ficando louco Sinto falta e saudade de você Você é a minha vida O meu mundo E eu não vivo sem você Meu amor Você tem tudo O que eu sonhei Um dia em uma mulher Por isso te amo Eu te quero Eu te adoro Eu te duro Amor, você me faz feliz E você é meu mundo Por isso te amo Eu te quero Eu te adoro Eu te duro Porque eu te amo Eu te quero Eu te adoro Eu te duro Amor, você me faz feliz Eu te adoro Você é meu mundo Por isso te amo Eu te quero Eu te adoro Eu te duro Por isso te amo Eu te quero Eu te adoro Eu te duro Amor, você me faz feliz Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Te amo, te quero, te adoro de tudo, porque te amo, te quero, te adoro de tudo, amor você me faz feliz e você é meu mundo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, porque te amo, te quero, te adoro de tudo, amor você me faz feliz e você é meu mundo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, amor você me faz feliz e você é meu mundo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, amor você me faz feliz e você é meu mundo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, por isso te amo, te quero, te adoro de tudo, por Amor, você me faz feliz e você é meu mundo. Por isso te amo, te quero, te adoro, te tudo. Por quê? Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor, você me faz feliz e você é meu mundo. Por isso te amo, te quero, te tudo. Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho meio a pararmos com tudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder, vou partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai com a de tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história A chuveira paramos com tudo menos e nos deixar agora Não precisa nem falar Está claro feito, tia, posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinha Eu sabia que tu vinha Tô te conhecendo agora Tô te conhecendo agora Tinha que eu já te conhecia Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração de uma força soberana Que achou melhor pra nós dois seguir o mesmo caminho E descansar na mesma cama Meu menino, isso é coisa do destino Como disse uma cigana Meu menino, isso é coisa do destino Como disse uma cigana Não precisa nem falar Está claro o seu do dia Posso ler no teu olhar O sentido da magia Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia Apesar de não te ver Toda hora eu te sentia Tinha que acontecer Eu sabia que tu vinhas Tô te conhecendo agora Mas eu já te conhecia E preste bem atenção Foi uma conspiração De uma força soberana Que achou melhor pra nós dois seguir o mesmo caminho E descansar na mesma cama Meu menino, isso é coisa do destino Como disse uma cigana Ah menino, isso é coisa do destino Como disse uma cigana Menino, destino Cigana Ah menino, isso é coisa do destino Como disse uma cigana Euacts do destino Muito渡og Presidente E um rumo E um rumo O que disse uma cigana Muito Somos dois apaixonados Que amam desesperados Porém com grande temor Um abismo impressionante Nos impedem a todo instante Desfrutar o nosso amor Você é criança demais E por isso dos teus pais Nós não temos permissão Eles têm todo o direito Te impedir em esse jeito Nossa sonha tão virão Completando a sua idade Terás a felicidade De ser mãe de um filho meu Então nosso amor sofrido Não será mais escondido Não sofrerá sim nem eu Todos terão que saber Nosso filho virá nascer Sem comentário algum Pra quem ama Sendo amado O amor não é pecado Errar também é comum Sou casado Você é criança Porém minha esperança Não vai assim terminar Não vai assim terminar Meu amor É tão profundo E por nada E por nada deste mundo Pede meu carinho Serão teus eternamente Música 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 Nunca mais eu quero ter você Você me enganou Você me enganou Nunca mais eu quero que você Seja meu amor Seja meu amor Até hoje eu penso em você Até hoje eu penso em você Mas penso em você Mas penso por rancor É melhor para mim sofrer Do que o seu amor Música Música O sentimento se acaba Quando a gente quer Música Um grande amor Só se acaba Quando o outro vier Música Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer Música No meu caminho Outro amor Deve aparecer No meu caminho Outro amor Deve aparecer Música Até hoje eu penso em você Música Mas penso com rancor É melhor para mim sofrer Música Do que o seu amor Música O sentimento se acaba Quando a gente quer Música Um grande amor Só se acaba Quando o outro vier Música Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer Música No meu caminho Outro amor Deve aparecer Música O sentimento se acaba Música Quando a gente quer Música Um grande amor Só se acaba Quando o outro vier Música Música Eu vou levar muito tempo Pra te esquecer Música No meu caminho Eu vim voando Eu vim voando pra você Nesse fim de semana Eu quero ficar Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Nesse fim de semana Nesse fim de semana Que fim da Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz O telefone, amor Fecha as coxinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você Esse momento Desliga a luz O telefone, amor Fecha as coxinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Que vamos Esse momento Bote a champanhe Na mesa Vamos brindar Nosso encontro Que há muito tempo Eu sonho Esse momento Meu amor Do apartamento Decorado Perfumado Com as flores Rosas vermelhas Da mesa Simbolizando Nosso amor Desliga a luz O telefone, amor Fecha as coxinas Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você Esse momento Desliga a luz O telefone, amor Fecha as coxinas Do apartamento Do apartamento Que há tanto tempo Eu espero, amor Ter com você Esse momento Eu sou exclusiva Supra Bote a champanhe Na mesa Vamos brindar Nosso encontro Que há muito tempo Eu sonho Esse momento Meu amor O apartamento O apartamento Decorado Perfumado Com as flores Rosas vermelhas Na mesa Simbolizando Nosso ar Feras Vivemos Numa grande Selva De pedra Sinal Vermelho Pare Nós agimos Errado Pensando Que está salvo Confessando Para o padre Jesus Está chorando Por nós Nada Por ele Fazemos Exemplo Temos Não aprendemos Somos Covardes Está Chegando Fim Da nossa Jornada Jesus Aqui Desceu Por nós Sofreu Fingimos Que não Sabemos De nada Violência Violência Palavra Noel Que está sendo usada Em toda Parte O mundo Está Violento Cada Momento Se ouve Um grito Por favor Não me mate Cada Palavra Que vi Salta fogo Do nariz Inspirando Maldade Só Pensamos Em Guerras Somos E Eram Que Se Se Pai Nós Agimos Errado Pensando Que está Salvo Compensando Para o Pai Jesus Está chorando Por nós Nada Por Ele Fazemos Exemplo Temos E não Aprendemos Somos Bovardes Está Chegando O fim Da Nossa Jornada Jesus Aqui Desceu Por nós Sofreu Fingimos Que não Sabemos De nada Somos dois apaixonados que amam desesperados Somos dois apaixonados